Vivas! Neste vídeo vou falar um pouco sobre classes de documentos. Não estou com muitos pormenores, porque cada classe tem o seu próprio manual, mas para quem está a começar é importante saber que a classe é normalmente a primeira coisa que se define num documento LaTeX. E o que faz é trazer para o documento uma série de formatações automáticas que estão relacionadas com regras tipográficas, como onde é que aparece o título do documento, como é que aparece, onde é que aparece a numeração de páginas, qual é a formatação do cabeçalho e do rodapé, se aparece lá o título do livro ou do documento, se aparece o nome do autor. Como é que nós começamos então um documento LaTeX? Eu já tenho aqui um escrito, já tenho aqui algumas coisas feitas para nós vermos algumas diferenças nas formatações, mas aquilo que é importante neste vídeo é ver que a primeira instrução que está aqui é document class e depois o nome da classe. Neste caso é book, porque eu quero fazer aqui algumas alterações e preciso mesmo que seja a classe book. Pronto. Tenho isto, tenho aqui algumas packages carregadas, tenho o título do documento, que é título do documento, depois o autor do documento. A data não vai aparecer e tenho mais algumas coisas aqui escritas, incluindo algumas partes, capítulos e uma equação. Então vamos ver qual é o resultado do código que está aqui. Tenho a primeira página só com o título do documento e o autor. Aparece aqui o número da página, aparece aqui parte 1, o título da parte 1, também algum texto, depois aqui a equação e reparem que vem uma página em branco, depois vem o capítulo 1, que se chama capítulo 1, a secção, por aí adiante, e o capítulo 2 que volta a abrir numa página ímpar. Todas estas formatações podem ser alteradas, ou algumas destas formatações podem ser alteradas imediatamente na definição da classe. As opções introduzem-se entre parênteses retos, antes de definir a classe, e depois do comando document class. Aqui vamos colocar uns parênteses e quais são as formatações, quais são as alterações que eu posso fazer imediatamente neste comando. Elas prendem-se com o tamanho do papel que eu estou a utilizar, pode ser A4, pode ser A5, pode ser B5, por exemplo. No entanto, eu não vou alterar esta opção aqui, porque existe um package chamado Geometry, que permite fazer essa alteração de uma forma muito, muito melhor. Então, chama a atenção para isso, a alteração de toda a geometria da página deve ser feita no package Geometry, e não aqui. Outra opção que nós podemos colocar, refere-se à orientação de papel. Posso alterar a orientação de papel para paisagem em vez de retrato, que é o default, digamos assim. Por definição, vem retrato. Mais uma vez, existe um package chamado PDF-LScape, de Landscape, que permite fazer essa transformação muito, muito melhor, muito, muito facilmente. Nós conseguimos mudar de retrato para paisagem. Agora, podemos sim alterar o número do tamanho da letra. Então, aqui eu posso pôr 11, posso pôr 10 ou 12. Vou alterar para 12 para se notar bastante. Aqui houve uma alteração. Toda a alteração é feita de acordo com a importância do texto. Então, o título aumenta, tudo aumenta, para acomodar a mudança do tamanho das letras para o tamanho 12. Depois, posso voltar a alterar para 10. Cá está. Notou-se bem a alteração de 12 para 10. Podemos também mudar o número de colunas, de uma coluna para duas colunas. E também aqui existe um package muito melhor para trabalhar isso, que é o Multicall. E é melhor porque permite a alteração do número de colunas, tanto de uma forma geral como depois em partes particulares do texto. A opção seguinte está relacionada com a formatação das margens das páginas. No caso de um livro, a margem esquerda e a página da esquerda e a página da direita têm margens simétricas. No livro já vem essa formatação, mas se eu quiser que a formatação das margens seja igual, venho aqui e digo que só tenho um lado. Então, escrevo one side e assim, ao fazer a formatação, vão ficar todas as páginas com o mesmo tipo de margens. Podem ver aqui. Se temos por definição duas margens, ou dois tipos de margens, ou apenas uma, depende da classe do documento que estamos a trabalhar. No caso do livro, temos margens simétricas. No caso de um article, por exemplo, temos só um tipo de margens. E se quisermos margens simétricas, temos que o definir aqui. A seguir, vamos falar sobre a página do título. Pode ficar o título isolado numa página ou não. No caso da classe book, o título fica isolado aqui nesta página. Mas eu posso, pura e simplesmente, também acrescentar aqui uma instrução, uma opção a dizer no title page e deixo de ter aquela página com o documento centrado. O problema aqui está relacionado com a abertura dos capítulos e por isso é que aqui não aparece logo o texto a seguir. Para essa abertura dos capítulos, se repararem, todos os capítulos têm uma abertura numa página ímpar. Eu posso também não querer isso. Posso querer que abra numa página ímpar ou numa página par. Tenho que acrescentar a opção open any em vez do open right. Open any. e agora já tenho aqui a primeira parte. O capítulo 1 está na página 4 e o capítulo 2 abre logo na página seguinte. Vamos agora falar um bocadinho sobre as fórmulas e as fórmulas aparecem com esta formatação por definição, por default. E se eu quiser outras opções, por exemplo, alinhar a equação à esquerda. Então, chego nas opções da classe e digo que quero a fórmula alinhada à esquerda. Então, ao fazer isto assim, a fórmula fica com o alinhamento à esquerda. Também podemos não querer este número aqui, mas querer colocá-lo aqui, deste lado à esquerda também. E para isso já preciso de acrescentar uma outra opção que é o L-E-Q-M-O. que é o número da equação, fica à esquerda. Então, Left Equation Number. Por último, a opção que posso colocar aqui prende-se com, se estou a trabalhar ainda com um rascunho ou se é uma versão final, se é rascunho, acrescento aqui a opção Draft. Estas opções que nós colocamos nas classes é como termos um carro básico e depois começarmos-lhe a colocar extras. Agora, a classe que escolhemos vai depender muito daquilo que queremos fazer, porque traz as formatações todas com ela. A que eu utilizo mais para fazer estes vídeos, se vocês repararem, é a Article. Isto porque, na maior parte das vezes, nem sequer uso secções, nem rodapé, nem a numeração da página é importante. Não me interessa nada disso. Para os vídeos em que faço figuras, eu até devia utilizar uma classe chamada Standalone, que muda o tamanho para se adequar exatamente à figura que estou a fazer. Não me aparece mais nada a não ser a figura. No entanto, continuei a usar a classe Article. Para além da classe Article, há a classe Report, Book, Proc, Letter, para escrever cartas. Estas cinco têm uma opção extra de este Article, este Report, Book, que nos permite ter mais tamanhos das fontes. Eu tenho um vídeo, vocês podem ver esse vídeo no meu canal. Depois, há uma classe Paper. Eu vou fazer aqui já algumas alterações para se verem as mudanças que existem. Se eu colocar aqui um Paper, o que é que acontece? Tenho aqui alguns erros. Porquê? Porque esta classe, por exemplo, não aceita a instrução Chapter, não aceita ter capítulos. Eu venho aqui e se eu mudar o Chapter, já consigo fazer um texto sem problemas nenhum. Cá está, fica tudo aqui. E viram que a formatação do documento alterou-se radicalmente. Depois, tenho uma classe chamada Memoir. É baseada na classe Book, por isso até posso colocar aqui estas opções. É baseada na classe Book, mas tem muito mais opções. Só para verem, só esta classe tem um manual com mais de 600 páginas. Por isso, vocês podem estudar estas classes todas, fazer uma pesquisa no Google pela Document Class e depois põem a classe que querem investigar e encontram de certeza vários documentos sobre esta classe e podem aprender mais. Aqui é um vídeo curtinho, ou pelo menos, tento que seja curtinho, para vos alertar para a existência destas classes. Para além destas que permitem fazer documentos escritos, temos o Beamer para fazer apresentações, temos o Modern CV para fazer currículo, temos a classe Leaflet para fazer panfletos, a classe CD para fazer caixas de CDs, não caixas, mas capas de CDs, temos o Book Cover para fazer capas de livros, temos imensas classes que se podem utilizar. As classes que eu uso, como já disse, são quase sempre o Article para os textos, mas também o Beamer para fazer apresentações. Então, na maior parte das vezes, a escolha é simples, ou quero fazer um texto, ou quero fazer uma apresentação. Para escolher outra classe, aquilo que me podia fazer mudar está, acima de tudo, relacionado com as partes que estão disponíveis para dividir o documento. Como viram, um bocadinho, eu não conseguia utilizar a divisão de Chapter e se eu estivesse a escrever um documento onde precisasse dessa divisão, então tinha que mudar para outra classe, ou iria mudar para outra classe. Há muito mais para dizer sobre classes, principalmente sobre o funcionamento de cada uma delas e as opções, mas para a introdução parece-me suficiente. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a entender o que são classes e como as alterar minimamente. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um thumbs up. Se tiverem alguma sugestão a fazer, ou para eu melhorar, ou alguma dúvida para tirar, deixem num comentário aí na caixa. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.